Oi, oi, oi! Tudo bom? Hoje vai ser um vídeo de arrume-se comigo que eu tô na destruição, miglis! Roda a vinheta! Olha, eu não sei, miglis, se vocês gostam desse tipo de vídeo porém, vou fazer, tá? Eu tenho que lavar meu cabelo que eu cortei faz dois dias olha como já tá melado vocês podem observar que tem muitos fios de cabelo branco e isso não é exatamente o problema não vejo problema nenhum minha mãe lindona não pinta mais o cabelo há mais de um ano e ela tá linda com os grisalhos dela vocês conseguem ver? Esses brilhinhos aqui é tudo fio de cabelo que é branco ou seja, o que eu irei fazer em dezembro quando eu faço as minhas mechas nas pontas vou puxar uns fiozinhos mais... uns fio mais louro, mais branco assim, sabe? pra começar a dar uma disfarçada pra não precisar ficar pintando de escuro porque não tem esse costume a gente vai sair hoje depois do meio-dia então o que eu vou fazer? agora eu vou tirar minha sobrancelha que pode ver que tá cheio de pés aqui, ó vou tirar esse pijama aqui vou tomar um banho e lavar esse cabelo vou armar o cabelo e fazer uma maquiagemzinha bonitinha e vocês vão acompanhar então vamos lá agora eu vou tirar a sobrancelha eu tenho a sobrancelha definitiva porém tem que tirar o excesso, né gente? vamos lá essa parte é muito sofrência, cara da vontade de expirar, da vontade de... sei lá fazer aqui tudo vamos lá pronto, sobrancelha tirada o excesso, né? eu vou lavar depois durante o banho o meu rosto com esse aqui que é a dermatologista que me mandou que é um normaderme gel de limpeza profundo ele elimina as impurezas e o excesso de oleosidade e desengrusta os poros ou seja, a minha pele, se vocês olharem, é muito seca mas ela sempre foi oleosa, tá? então assim... é pro meu tratamento de rosácea tem essas... parece espinhazinhas assim mas isso é rosácea fica bem vermelho então eu vou lavar com esse aqui que é duas vezes ao dia passar depois um cremezinho que eu tenho lá que é pra não ficar tão vermelho também e a noite é que eu passo ácido, tá? depois de lavar quando eu lembro de lavar, né? porque eu tenho preguiça às vezes então... bora tomar boi eu vou secar meu cabelo eu vou usar esse secador aqui que eu ganhei num sorteio que é da Handleless da Red Pro by Kisses New York ele vem com esse... ó, ele não tem pegador embaixo ele é pego aqui mesmo e ele tem esse pentinho e tem também a outra parte que coloca só aquele normal pra fazer escova e isso aqui na verdade ele ajuda a secar e já meio que alisar o cabelo, tá? eu não sei o preço dele porque na verdade eu ganhei num sorteio, né? então não sei dizer pra vocês mas acho que era na faixa de cento e pouco duzentos e pouco num secador desse então vamos lá prontinho meu cabelo em três minutinhos nem isso sequei ó, ele não tá com forma ele tá tudo meio bagunçado mas é porque eu vou fazer cacho então assim, eu não passei condicionador, tá? justamente pro cabelo ficar um pouquinho mais poroso pra poder o quê? fazer o cacho, o cacho ficar bem certinho mas eu precisava secar ele porque tá bem frio hoje e pra ser mais rápido pra me arrumar também então agora o que que eu vou fazer? agora eu vou fazer uma baquiais, biglis e depois eu vou arrumar o cabelo por último, tá bom? vamos lá, primeiro eu vou hidratar o meu lábio lembrando que eu já passei esse aqui que é o Fisio Gel que é um maçã com um anticreme de área facial ele é pra quem tem tendência a vermelhidão na pele pessoas que ficam com a pele meio vermelha então ela fica bem lisinha a pele eu vou passar esse aqui que é na verdade a mesma fórmula do Bepantol pra lábios só que ele é o ProBentol labial vou hidratar o meu lábio agora eu vou passar como a minha pele já tá limpa porque aqui não é lavado já hidratei eu vou passar protetor solar que é com base esse meu aqui é da La Roche esse meu aqui é com cor, ó mas às vezes é um problema se eu tentar passar com a mão fica bem estranho então eu vou passar a espalhar com um pincel na verdade isso aqui é uma maquiagem bem do tipo assim, ó vou ficar em casa vou no mercado e tal porque protetor solar eu preciso passar por causa da rosácea até porque eu tô fazendo tratamento com ácido então tem que cuidar muito pode ser uma camadinha bem fina só na parte de baixo, né? arrasta também a mesma coisa, tá? porque depois ele vai dar uma oxidada na orelha também sempre lembre de passar pro pescoço até na orelha, tá? olha só não ficou aquele tú é só mesmo pra dar uma proteção pra minha pele mas agora o que eu vou fazer eu vou passar um pozinho mineral que é um pó justamente pra não fechar os poros que é aquele meu da Mary Kay a Ivory 2 dou uma batidinha no cantinho, ó pega bastante, tá vendo? tira o excesso e passa em um pontinho assim, ó daí eu vou esfumando pro rosto todo vamos corrigir a sobrancelha porque fica um pouco de protetor solar aqui, né? eu vou fazer um cortetinho de sombra aqui da Eudora vou pegar um pincelzinho bem gordinho, ó e vou pegar essas duas sombras aqui, ó mais escuras vou fazer só o côncavo vou pegar a sombra mais clara com o dedo vou passar abaixo da sobrancelha eu vou dar um pincelzinho o cara aqui de olho vou fazer aqueles queirinhos que eu já mostrei na maquiagem pra vocês já venho pro rímel de novo naqueles dois posso pegar a sombra mais planinha de novo e passar um pouquinho aqui no meio, ó só pra dar uma iluminadinha rosinha e bronzer só pra dar uma saúdezinha batom de Eudora também em cor rosê acho que é rosado nude e tá pronto agora é só fazer o cabelo quer ver? olha ali, ó maquiagemzinha bem pretinha com protetor solar só um pozinho um lápis esfumadinho um pouquinho de sombra marrom e um rímel e um batomzinho cor boca eu tô botando vocês cada vez num ângulo diferente, né? mas gente, pelo amor de Deus não dá bola não ó, eu vou precisar de duas eu uso duas duas piranhas e vou fazer cachos com esse Babyliss que é da Nanofitano da Babyliss Pro vocês vão me pedir até que eu comprei eu comprei no Mercado Livre e eu vou deixar o link aqui assim na descrição explicando e mostrando o aparelho de cacho que eu já fiz vídeo sobre isso, tá? então vamos lá divido por partes vai na primeira parte de baixo separo já mostrei como eu faço o cacho com ele, tá? então eu vou acelerar o vídeo pra não ficar tão demorado Música Prontinho Cabelo, ó todo cachadinho agora o que eu faço? eu vou deixar esfriar depois eu vou abrir o cacho e vou mostrar pra vocês agora eu vou abrir os cachos e aqui na luz do dia pra vocês verem como é que ficou a maquiagem também ficou bem simplesinha também via a bagunça da cozinha lá atrás, né, Nicholas? porque é assim, né? ó, o cabelo ficou cachadinho aquela ponta depois ele vai abrindo mais também conforme vai passando a mão no cabelo e é isso aí, ó cabelinho bonitinho agora falta só o que? trocar de roupa? mas assim, eu não vou mostrar porque eu não sei nem o que eu vou vestir ainda agora eu vou correr lá pra fuçar as roupas no armário porque assim pra usar a gente nunca tem roupa agora pra lavar a gente não dá conta isso é uma coisa muito certa na nossa vida, né? tá bom, eu espero que vocês tenham gostado de se arrumar comigo né? espero que eu tenha dado alguma dica legal pra você também fazer um... pra você se arrumar, né, miglas? então tá espero que tenham gostado um beijo e até mais tchau, tchau